Vamos conversar? Vamos conversar? Olha, policiais da Rotam conseguiram evitar um possível roubo numa abordagem a um táxi em atitude suspeita que circulava pelas ruas do Jardim Tropical aqui na capital. Um revólver municiado foi aprendido com o trio, como nos mostra José Porto. Venha, Porto! O morador percebeu que em uma das ruas do bairro, em uma das quadras, um táxi começou a dar várias voltas em algumas ruas. Claro que já num certo horário, os moradores ficaram atentos do tipo o que é que estão procurando, o que estão querendo aqui pelo bairro e percebeu que no interior do veículo tinham pelo menos três homens. A rota foi acionada, foi até o local e acabou abordando o táxi que tinham três homens. O condutor do veículo, o taxista, Diego Robson Corvo Naves, de 28 anos, e mais dois homens, Jean Carlos Bispo de Melo, de 21 anos, e Rodrigo da Silva Oliveira, de 22. Dando uma geral no veículo, durante a abordagem à revista, os policiais da Rotam encontraram essa arma, um revólver que estava municiado. E claro, todos os suspeitos no momento ali, ou seja, dentro do veículo, já tem qualificações, passagens criminais pela polícia. Graças ao cidadão que acionou a equipe de Rotam, informou aquela situação passando as características do veículo suspeito e também dos demais suspeitos. A equipe de Rotam intensificou o patrulhamento e as buscas no interior do bairro, tentando localizar o veículo suspeito. E obteve êxito em localizar, em uma das ruas do bairro, o veículo táxi com três ocupantes, sendo localizado, após a busca no interior do veículo, um revólver calibre .38 em quatro munições intactas. Nós obtivemos êxito aí em abordar os suspeitos e retirar mais uma arma de circulação e provavelmente frustramos aí um roubo à residência que poderia ocorrer naquela localidade. Já aconteceram ocorrências complicadas, é um bairro essencialmente residencial, ou seja, há esse empenho muito grande por parte da Rotam e da polícia para preventivamente combater esses crimes. Exatamente. A polícia militar, através do batalhão de Rotam, ela intensifica as buscas naquela região, justamente por isso. Naquele horário, naquele local, existem ali várias práticas de crime de roubo à residência, né? E o crime, ele evolui. É justamente aí que os suspeitos eles utilizam de táxi, tentando reduzir a suspeição por parte deles e, assim, dificultar o trabalho policial. Mas a equipe de Rotam atenta e também é um morador que, com atenção, conseguiu passar as características para a equipe de Rotam. A gente, com olhos de águia, conseguiu retirar de circulação mais uma arma de fogo e frustrar uma ação criminosa naquela localidade. Agora, a polícia também vai analisar a situação do táxi, a origem desse veículo, né? Se pertence a alguma empresa e nas mãos de quem, de fato, e por quê, né? Ou seja, é um serviço aí, né? Sagrado, né? Um trabalho muito sério que os taxistas fazem. Só que, infelizmente, existem aqueles também que estão à disposição do crime. E, como o tenente colocou, o que chamou a atenção do morador foi justamente a postura do suposto taxista, né? Em circular com o veículo, deixar o passageiro, os dois passageiros, depois retorna, pega novamente e desembarca no carro. Ou seja, isso não é o comum para um bairro onde, né? Depois das 10 da noite, você tem ali só estudantes e moradores que circulam pela região. Mas os três estão conduzidos e, pelo menos, um deles, aí no caso, o Rodrigo, pode responder, deve responder por posto legal de arma de fogo. Com as imagens do Evaldo Santos e o apoio técnico do Miranda, José Porto, para o Cadeia Neres. Evaldo Santos e o Cadeia Neres.